Nessa rua, nessa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Com pedrinha, com pedrinha de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um doce Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, fora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Eu roubei, eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Eu roubei, eu roubei teu coração É porque, é só roubar o meu também Eu roubei, eu roubei teu coração Eu roubei, eu roubei teu coração Eu roubei, eu roubei teu coração